Vou lhe entregar o meu coração Com todo o meu amor Certo? E guarde bem guardadinho Tá bom? Agora de longe vamos dar o nosso abraço Cadê o abraço, Joãozinho de longe? Oh, coisa linda! Ei, Joãozinho Tá certo não, senhor? Aqui é um kit de Cuidado Pra nunca acontecer nada de ruim Aí nós temos álcool gel Álcool litro, tá bom? Minha vontade é de abraçar Aquele abraço que só tu sabe dar De quebrar minhas costelas Mas hoje não vai ser possível Ou... É muito apena Que não dá aquele abraço É...